Seguinte, Capolar, hoje eu vou ser seu pai por um dia, mano. Oh, coisa boa. Você tá pronto pra ser o meu filho? Eu tô pronto, bora no parquinho, bora no parquinho. Vamos começar indo no parquinho, você tem que tomar um banho, mano. Tem não. Que fedor! Já que não dá banho em mim, Rai. Não, calma, calma, vamos chegar no parquinho. Eu quero ir de carro, viu? Ligue esse ar aí, tá muito ruim. Não, deixa o carro aqui, tá calor, pai. Tá calor. Não quer brincar não? Não, não, eu quero ficar dentro do carro. Não, não, deixa eu ajudar você a brincar. Vai lá, filhão. Você tá bem, filho? Tá bem, filho? Calma, calma. Sai daqui. Não, é sério, filho. Vem a cá, filho. Sai, sai, você tá me jogando dos brinquedos, sai. Não, nós estamos brincando. Eu não quero mais você, não. Não, não é sério, não é sério. Que isso, filho? Vem a cá, meu filho. Aí é ruim, pai. Aí. Nossa, olha lá onde. Cadê você? Tá aqui, ó. Ah, que bom que você tá bem longe de mim. Calma aí, meu filho. Oi, pai. Oi. Quero ganhar um carro. Um carro? Beleza. Sei lá, me dá uns dois mil bucks. Dois mil bucks. Não, mas se é meu pai, você tem que me dar carro de graça. Ah, beleza. Eu quero carro, eu quero um brinquedo. Eu quero um brinquedo, eu não tenho brinquedo. Oxe, hoje, o que é isso? Do nada, calma, calma, ó. Eu quero um brinquedo. Olha o que eu aprendi a fazer, olha o que eu aprendi a fazer, ó. Faz aí. Pera aí, que eu esqueci. Ah, eu. Não vi, calma aí, você tá com sede. Vai, você tá com sede. Toma uma água. Preciso do quê? Aqui, ó. Tomar banho. Vai tomar banho, moleque. Não quero não. Sai daqui. Morta. Oi, sério. Olha isso aqui, ó. Toma isso aqui, ó. O veículo. Toma o veículo aqui, vai. Eu quero, o veículo, eu quero. Qual que é o carro que você vai me dar? Eu vou tomar banho só se eu ganhar um carro. Não, primeiro você toma o banho, depois eu te dou um carro. Não, 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 não. A minha palavra é mais confiante. E sumiu. Sumiu. Sabe fazer mágica? E sumiu. Cadê? Me acha aí, vai, me acha. Eu vou... Você não vai. E aí, filhão? Volta aqui. Moleque. Sai daqui, isso é muito chato. Eu não volto. Sério que eu quero tomar banho hoje não. Hoje não é sábado. Hoje não é sábado. Beleza. Sai. Sai, sai, sai. Não, não, eu vou tomar banho, vou tomar banho. Vou pegar a chinesa, eu tô ficando bravo. Tá bom, então. É o flash, mano. Que isso? Vai, pega agora, vai, pega. Vai. Eita, pronto, você tá aqui, corre. Eu tô com fome, tô com fome. Quer que eu carrego o seu? Tá bom. Vai mais rápido, tá devagar demais, hein. Pronto, eu sou mais rápido. Não, nós ia no acampamento primeiro, né? Tá. Mas já tô aqui na pizzaria te esperando, vamos? Não, tudo bem, tudo bem. Olha só, você tá com tema de Natal, tá vendo? Pisca, pisca. Cadê a pizza? Vai lá e faz a pizza, meu filho. Poxa, eu não sou pizzareiro pra fazer pizza? Ó, vou fazer. Eita, tô bugado, calma. Tô devagar agora. Muito bom. Não, não, muito ruim. Cadê a pizza? Calma aí, eu tô fazendo. Faz logo, ok? Porque eu tô com fome. Tudo bem. Ih! Calma. O quê? Muita calma. O que você fez? A pizza? Sem saber fazer pizza, você sabe? Não dá, me dei. Então vai fazer a sua. Brincadeira. Aí, meu filho. O que eu quero é essa pizza? Opa! Pizza. Vai, vai comendo. Pizza ruim, hein. Mas tá muito ruim. Pronto, acabou a pizza, eu ainda tô com fome. Uhum. Me dá outro. Vou, depois. Vou comer um sanduíche, então, que eu tenho guardado aqui. Tu quer dormir também, vou indo dormindo. Vai lá. Pronto. Por que que você tá indo? Eu não tô indo embora deixando você aí, não, meu filho. Me deixe um copo de água, pelo menos. Não, não. Não. Eu tô com sede, eu tô com sede. Ó, já que você tá com sede, ó, vou te mostrar aqui, ó. Ó, vem aqui. Hum, água boa demais, hein. Mó gostão de rio. Você pegou aonde essa água, pai? Não sei, porque na verdade eu nem te dei água e você bebeu uma água que não foi eu que te dei. Ué. Ué. Antes eu pegou essa água, eu nem te dei água, meu filho. Eu ia falar pra você comprar aqui. Ó, eu tive uma ideia melhor. Esse daqui era seu carro, pai? O que você fez com o meu carro? Ele tá pequeno. Você diminuiu o meu carro. Epa, epa. Aqui, meu carro. Epa, epa. Eu acho que você é um bebê bem rico mesmo. Eu sou um bebê disfarçado da riqueza. Eu quero no brinquedo de Halloween, pai. Vamos lá. Vai lá. Mas para eu terminar de acampar, ué. Pronto, já acampou. Pronto, agora eu vou. Cadê você? Aqui, meu filho. Não sabe nem dirigir um carro. Muito lento você. Já tô lá no brinquedo e você tá aí ainda. Não tá. Você não tá. Eu tô, sim. Você não tá. Pronto, eu vou quebrar as abóboras aqui, ó. Vou quebrar as abóboras. Vai, deixa eu ver. Sim, olha só. Oi, 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 oi. Calma. Boa, olha só. Que coisa boa. Cadê você? Estou pegando abóbora. Eu também. Que coincidência, hein? Muita coincidência, meu filho. Eu quero ficar rico que você tem doce, hein? Não tenho. Eu não tenho. Então me passa. Me passa os que você tem. Mas eu acabei de falar que eu não tenho. Mas na hora que você tiver, você me dei. Você tem que ir pra escola. Não quero ir pra escola hoje. Mas eu não quero. Calma, filho. Calma aí. Que eu tô mandando piruleta. É meus novos mortais. Eu aprendi. Tá gostando? Muito bom mesmo, hein? Sim, muito. Coisa boa demais. Sai daqui e para de pegar as abóbora. Quase. Seis mil. Hum, tô com sete. Também. Que coincidência, hein? Não tem nem como falar que eu não sou teu pai. Consegui um ponto só, mano. Eu consegui sete mil e novecentos. É. Tudo bem. Estou doente. Leve eu pro hospital. Leve. Bora. Vamos lá para o hospital. Ô, coisa boa. Muito bom mesmo. Tomar uma injeção. Muito boa coisa boa. Não, não. Eu não vou mais. Eu não vou mais. Você vai. Já estamos aqui. Não, eu vou ficar em casa. Você não vai. Eu vou fugir. E depois daqui nós vai pra escola. Não, eu não vou pra escola. Eu tô doente. Tá vendo que eu tô doente? Eu tô muito rápido, tio. Olha só. O que eu fiz pra ficar rápido assim, tio? Talvez você seja o Flash. Ué. Ué. Agora eu vou te levar pra um lugar muito legal. Você ganhou o Bucks? Ganhei. Ah. Você não ganhou. Eu ganhei também, mas eu não queria que você ganhasse. Ah, não. Onde é que a gente vai? Eu não vou sentido pra lá, não. Mas vai pra um lugar bem ruim. Onde é que você tá aí? Eu não vou aí onde é que você tá. E sumiu. Eu não vou. Sai de perto de mim que eu não vou aí, não. Vamos pra escola, fi? Não, eu não vou, não. Você vai. Eu não vou, não. É o mini Flash correndo. Vamos pra escola, fi. Esse seu negócio não é bom pra me seguir, não. Não é. Olha isso, eu tô muito devagar. Eu sei. Eu sou muito rápido. Ah. Eu vou embora. Tchau.